Chegou E o danço é o cara em Jericó, Jericó, Jericó E o danço é o cara em Jericó, virado por lá e azul E o danço é o cara em Jericó, Jericó, Jericó Jericó, Jericó, Jericó Jericó E a curada sumirão Um, dois, 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 três A curada vai cair Um, dois, um, dois, três E ahhh E assim, e assim, a muralha de Jericó caiu E Deus pode mostrar mais uma vez que Ele é Deus, amém? Amém Então vocês sabem agora Josué, ele adorou a muralha Ele mesmo Ele pensou, e agora a nua eu vou passar Mas Deus disse Josué, vai dar seis vezes a nua da terra E na sétima você vai gritar E na sétima você vai gritar E a muralha vai cair Porque quando Deus manda A gente tem que fazer, amém? Vamos ver, vamos ver uma coisa Eu vou prometer uma coisa Quem da próxima vez que eu vim Lembrar dessa história Eu vou trazer ele com chocolate Eu vou te abraçar Eu vou te abraçar Eu vou te abraçar Concha o Pai Concha o Pai Concha o Pai